Hoje em dia é difícil alguém não usar e-mail, não é verdade? E por mais que pareça uma ferramenta bem simples, é muito comum a gente perder bastante tempo com nossos e-mails. Mas não precisa ser assim. Eu sou o Elton do Canal Me Ensina e hoje vou dar algumas dicas para você poupar bastante tempo ao utilizar o Gmail. E se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e ativar o sino de notificações. Assim você será avisado sempre que tiver um conteúdo novo por aqui. Então vamos lá! Se você trabalha com um grande volume de e-mails diariamente e precisa localizar os mais importantes com mais facilidade, ou quer que os e-mails do seu gestor, professor ou de algum contato específico apareçam sempre em primeiro lugar na sua caixa de entradas, ou mesmo um assunto em especial. Você pode organizar essas definições de entradas. Para isso, clique na engrenagem no canto superior direito e desça um pouco nessa janela até tipo de caixa de entrada. Aqui temos algumas opções que podem ser configuradas para que você tenha mais agilidade na leitura de seus e-mails. A primeira opção que aparece é o pré-definido, que é a forma padrão que a caixa do Gmail vai aparecer. Você pode personalizar clicando logo abaixo. Na janela que vai abrir, você pode adicionar separadores para seus e-mails. Entre as opções, temos a caixa principal, que não pode ser desmarcada, temos a social e promoções, que são caixas onde normalmente irão e-mails de propagandas, anúncios e outros. Você pode utilizar a opção Mensagens Importantes Primeiro. Selecionando esta, você vai permitir que o Gmail defina quais são as mensagens mais importantes e mostre em primeiro lugar na sua caixa de entrada. Caso você considere que algum desses e-mails não seja importante, você pode sinalizar isso. Basta desmarcar a seta amarela que está antes do assunto do e-mail. Repare que todas as outras mensagens que você recebeu estarão logo abaixo desta primeira sessão de Importantes. Marcando a opção Mensagens Não Lidas Primeiro, você permite que todos os e-mails que você ainda não leu apareçam logo na primeira sessão. Essa é uma opção muito interessante se você realmente precisa ler todos os e-mails que recebe. Ela te ajuda a não deixar nada para trás. Porém, ela não faz nenhuma distinção entre o que é realmente importante ou simplesmente um e-mail de propaganda, por exemplo. Logo abaixo desta sessão, teremos todos os outros e-mails que você recebeu e já leu. Agora, se você tem o hábito de marcar com uma estrela seus e-mails importantes, pode utilizar a opção Mensagens Marcadas com Estrela Primeiro. Assim, todos os e-mails que você já sinalizou com uma estrela aparecerão na primeira sessão. Abaixo aparecerão os demais e-mails. Já se você marcar a opção Prioridades, sua caixa de entrada vai ficar dessa forma. Com os e-mails importantes e não lidos aparecendo na primeira sessão. Na segunda sessão vão aparecer os que estão marcados por estrelas. E depois, todo o resto dos e-mails. Essa é uma opção bem interessante, porque você ainda pode clicar em Personalizar e configurar essas sessões. Adicionando mais uma, se quiser, marcar a quantidade de e-mails em cada sessão e se elas vão aparecer em caso de não ter nenhuma mensagem. E ainda pode marcar a opção Ativar Painel de Leitura, que vai permitir que você leia seu e-mail junto com toda a lista. E você vai poder responder os e-mails com mais agilidade. Por fim, temos a opção Várias Caixas de Entrada. Assim que marcado, a sua caixa de entrada vai mudar para as sessões, como o Starred, que são as mensagens importantes e com estrelas. Logo abaixo, a sessão Drafts, que são os rascunhos de mensagens que você estava escrevendo. Clicando em Personalizar, você pode configurar essas opções. E alterar, para que apareça em uma sessão, e-mails de um único destinatário, que pode ser seu gestor, por exemplo, ou ainda pode colocar uma palavra, ou site do qual você recebe muitos e-mails e gostaria de dar uma sessão especial para eles. Nesse exemplo, vou usar o site vagas.com. Assim que eu colocar ele aqui na sessão 3, e depois clicar em Guardar Alterações, será criada uma sessão que vai filtrar os e-mails recebidos deste site. Você pode utilizar uma única palavra, se quiser, e todos os e-mails que contenham essa palavra no assunto serão enviados para essa sessão que você criou. Se você responde a muitos e-mails, e gostaria de manter sua caixa de entrada organizada, uma ótima opção é Enviar e Arquivar. Quando você usa essa função, assim que responde um e-mail, ele é automaticamente arquivado, sendo retirado da sua caixa de entrada principal. Assim você ganha tempo. Para ativar essa função, é simples. Clique novamente na engrenagem e depois em Ver Todas as Definições. Desça a página um pouco até Enviar e Arquivar. Agora clique em Mostrar o botão Enviar e Arquivar nas respostas. Agora desça até o final da página e clique em Guardar alterações. Pronto! Agora quando você for responder um e-mail, aparecerão dois botões de enviar. Clicando no botão azul, você vai enviar sua resposta. E depois o Gmail vai arquivar o e-mail que você recebeu. Se quiser verificar o e-mail arquivado, basta ir na coluna da esquerda, clicar em Mais, depois em Todo o Correio, e lá vai aparecer todos os e-mails que você tem, inclusive os arquivados. E caso você vá sair de férias, ou precisa ficar um tempo sem acessar sua conta do Gmail por qualquer motivo, uma ótima opção para agilizar processos e manter seus contatos informados sobre a sua disponibilidade é configurar uma resposta automática. Para isso, basta clicar na engrenagem, depois em Ver todas as definições, e desça a página até a opção Resposta Automática. Agora pode ativar, selecionando a opção Mensagem de Resposta Automática ativada, e depois preencher os campos com a mensagem que deseja informar os seus contatos. Nela você pode deixar formas de resolver problemas comuns, links e até outras formas de contato com você para a solução de problemas mais complexos. Depois disso, basta clicar em Guardar Alterações, e pronto, pode tirar suas férias bem tranquilo. Uma outra dica interessante para se ganhar tempo no Gmail é o Agendamento de Envio. Supondo que você precise enviar um e-mail a um colega de trabalho, mas essa mensagem só será importante daqui a alguns dias, e você quer agilizar um pouco o seu trabalho, pode deixar sua mensagem completamente pronta. Mas em vez de enviar e correr o risco do seu colega ler agora e se esquecer do conteúdo, pode clicar na seta para baixo, no botão azul de Enviar, e depois clicar em Agendar Envio. Na pequena janela que vai abrir, você já pode escolher as datas próximas, ou, clicando em Escolher Data e Hora, pode configurar exatamente o dia do mês e hora para o envio desse e-mail. E caso você queira cancelar o envio, é só clicar em Agendado na coluna da esquerda, clique no e-mail, e depois em Cancelar Envio. Se você precisa digitar muitos e-mails, uma ótima opção do Gmail é a Composição Inteligente. Com ela ativada, o Gmail começa a dar sugestões de preenchimento do seu e-mail, e você precisa apenas apertar a tecla Tab no seu teclado para ter a palavra ou frase sugerida completada automaticamente, poupando bastante tempo quando temos muitos e-mails com frases que você utiliza muito. Para ativar essa função, clique na engrenagem, depois em Ver Todas as Definições, desça até as opções Composição Inteligente e Personalização da Composição Inteligente. Agora ative as duas opções, caso não estejam ativadas. A primeira vai ativar as sugestões, e a segunda vai personalizar essas sugestões conforme aprende a sua maneira de escrever os e-mails. Assim, trazendo sugestões que fazem mais sentido para a forma com que você escreve seus e-mails. Por fim, não poderia faltar os modelos de e-mails, conhecidos como Templates. Eles vão te ajudar muito quando se trata de responder e-mails com perguntas muito comuns, como por exemplo, quais são seus serviços, ou como realizar correções, quais os preços desses produtos, entre outras. Para ativar a opção Modelos, clique na engrenagem, depois em Ver Todas as Definições. Agora, na aba Avançadas, basta ativar a opção Modelos, e descer a página e clicar em Guardar Alterações. A opção Modelos vai aparecer quando você for compor um novo e-mail, clicando nos três pontinhos no canto direito inferior dessa janela aqui. Então agora, você só precisa escrever esse e-mail e salvar ele como um modelo, indo até Guardar Rascunho como Modelo, e depois Guardar Novo Modelo. Dê o nome a esse modelo e pronto. Agora, sempre quando você precisar responder outro e-mail que tenha a mesma pergunta ou o mesmo assunto, é só clicar nesses três pontinhos, seguir a Modelos, e depois clicar no modelo salvo, e o e-mail será preenchido exatamente como o que você salvou. Se você quiser que o e-mail fique um pouco mais personalizado, é só escrever o nome do contato logo no início e enviar. Bom, é isso aí. Caso esse conteúdo tenha te ajudado, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ganhar tempo no uso do e-mail. E se você ficou com dúvidas ou conhece outras dicas interessantes, deixe o seu comentário aí abaixo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.